Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos a início a novena a três meses com São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vinda Espírito Santo, enche os corações dos vossos cieis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o Seu santuário. Citado no Salmo 26, versículo 4. Depois desse episódio, no qual perdemos Jesus em Jerusalém, assim que voltamos para Nazaré, Ele não nos preocupou mais. Cada vez mais tornava-se obediente e com um respeito incrível, tanto a mim quanto a Maria. O que mais me impressiona é o carinho que Ele demonstra. Sempre nos abraça e beija com muita facilidade, e de sua boca ouvimos constantemente. Obrigada por tudo. Não tenho muito a dizer sobre Jesus nesse período, pois Ele foi crescendo muito rápido e sem nos dar trabalho nenhum. Jesus nos acompanhava em nossas obrigações religiosas. E muitas vezes, quando chegávamos em casa, Ele comentava a passagem das Escrituras que tínhamos ouvido na celebração, e muitas vezes, até interpretava algo que tinha lido nas Escrituras, de forma muito diferente do pregador na sinagoga. Ele dizia sempre que a palavra deveria libertar e nunca aprisionar. E assim que Jesus foi crescendo, era cada vez mais um orgulho para nós. A fé é uma adesão pessoal. Não obrigue ninguém a ser algo que não é. Se seus filhos estão distantes da religião, a melhor coisa que você pode fazer é rezar por eles. Que assim seja. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar, que ele o olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habita em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembre-me agora dos membros de minha família. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e cite o nome de cada familiar e qual a intenção que você deseja para que seja alcançada na vida dos mesmos. E os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de um mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoe o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoe os nossos sacerdotes. Abençoe todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoe as nossas famílias, dá-nos saúde, paz e proteção. Meu glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.